Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, você está no meu canal e hoje eu vou estar explicando para você como configurar o seu Wi-Fi. De repente você tem um celular e o Wi-Fi dele fica caindo toda hora, desconectando e voltando. Então, se o seu Wi-Fi está desconectando toda hora, assim como o meu também estava, e isso é bastante chato, então eu vou te dar uma dica para resolver este problema. Lembrando que nem sempre o problema pode ser realmente causado pelo celular. De repente, pode ser o problema estar no seu modem ou na sua internet, mas caso esteja no seu celular, essa dica aqui pode resolver o seu problema. Então, para começar, a primeira coisa que você precisa fazer é, pelo celular, você vai entrar aqui nessa parte do Wi-Fi, no menu superior, e vai pressionar o seu dedo. Ele vai abrir aqui os Wi-Fi's. O meu é este aqui, escrito Ana. Você vai clicar sobre ele e vai segurar. E ele vai aparecer duas opções. Você vai escolher a opção de modificar rede. E vai aparecer um menu de modificação de rede. Como você pode ver, você vai, com o dedo arrastando, você vai descer e vai marcar essa opção aqui, mostrar opções avançadas. Você vai descer mais um pouco. E aqui, você vai escolher, nessa opção configurações de IP, você vai mudar ela para estático. Pronto. Você já fez essa opção. Agora você volta aqui, em senha, e digita sua senha. Você digita sua senha, e clica em guardar. Pronto. Pronto. Fazendo assim, o problema na sua internet de ficar caindo, ou no seu celular, vai se resolver. Espero ter te ajudado com essa dica. Valeu e até mais.